Olá amigos conhecidos e haters, tudo bom? Vamos falar sobre um assunto que eu dei início ano passado com esse vídeo aqui, que é o Zé Punheta E vamos falar hoje sobre attention horror Attention, de atenção, horror, vamos chamar assim de prostituta Attention horror não, vamos dar gêneros, vamos dizer apenas que são pessoas São pessoas que querem que se prostituem por atenção O que elas fazem? Elas colocam algumas coisas pra que as pessoas notem que elas existem Tá, mas e aí, o que tem a ver isso? Então, é aquela menina que tu sabe que ela não tem metade dos atributos e vai lá e coloca a foto do decote dela É aquele cara que tu sabe que não é lá grandes coisas e põe uma foto em preto e branco fazendo o cara de modelo Enfim, cada um tem seu direito de fazer o que acha Mas chega um momento que começa a forçar a barra E quando começa a forçar a barra é o momento que começa a perceber que attention horror É aquela pessoa que muda de foto de perfil no Facebook, Twitter ou algo do gênero Pelo menos umas três vezes a cada dois dias e olha lá Muitas vezes até postando várias vezes, pelo menos o que que quer? Quer que as pessoas vão lá e dêem a sua atenção Vai lá e fala Nossa, você está bonitinho nessa foto Nossa, você está gostosa nessa foto Nossa, eu não te reconheci nessa foto porque eu só vi uma bunda E de fato isso acontece Imagina você procurar aquela sua amiga do colégio, faculdade ou qualquer outra coisa E na realidade você encontra isto Mas qual o problema de encontrar isto? Ah, é porque ela quis tirar a foto do melhor ângulo dela E logo a bunda é o melhor ângulo dela Ok, vivemos no país da bundalização, onde tudo acaba em bunda Sabe a mulher pera, aquela do funk? Então ela está se candidatando lá em São Paulo E a forma dela divulgar o número dela é colocar a bunda com o número Alguém prestou atenção no número? Acho que não, acho que só viram a bunda dela Mas enfim, se ela ganhar, beleza cara Palmas para todo mundo que votou nela Voto de protesto, né? Tiririca, coisa do gênero, tamo junto Eis então agora, se tu fala que uma pessoa é atente ou horror Você vai receber represálias, por quê? Porque a pessoa, apesar de fazer tudo isso, não admite que é uma atente ou horror Você deve estar pensando algo como Ai, todo vlogueiro é atente ou horror Acho que você ainda não entendeu por que os vlogueiros correm tanto atrás de filmes Enfim, eu não digo que você deveria começar a agir como uma atente ou horror Assim como você não deveria agir com um... Eu só acho que é meio duvidoso Existem aquelas pessoas que sabem trabalhar isso muito bem E existem aquelas outras pessoas que precisam fazer a fotinho com o decotinho aparecendo A fotinho com o sorrisinho de lado na foto Aquela coisa meio... Ou então, aquele rapaz que só tira foto sem camisa E sempre fazendo assim Pra parecer que os seis meses de academia resolveram Cara, tudo bem, foda-se Eu sou gordo Muita gente é gorda Eu não discrimino ninguém por forma física Mas por favor, cara Para com essa porcaria, velho Pra quê? O mais engraçado é que temos vários exemplos de atente ou horror É só colocar no Twitter e ficar acompanhando N hashtags Ou então é o mesmo tipo de pessoa que também tenta subir nas suas costas como um papagaio de pirata Quando tu começa a ter algum momento de sucesso E ela começa a aparecer curiosamente na tua vida Te convidando pra fazer algumas coisas Enfim Se eu vou dar algum exemplo de atente ou horror Pra quê? É mais fácil vocês descobrindo e vocês dizendo Nossa, essa aqui é atente ou horror Aquela ali é atente ou horror Este é atente ou horror Pô, eu não sabia que o fulano era atente ou horror Só digo uma coisa Começa a prestar atenção de vez em quando nas fotos de perfil De qualquer rede social Quando você perceber que quando é realmente uma atente ou horror E você falar Olha, eu não concordo, não achei muito legal essa foto Ela muda a foto em segundos Ah, sim Ask Ask.fm, é isso? Aquelas perguntinhas É, atente ou horror sim Por quê? Por que tu quer que as pessoas te perguntem coisas? Isso acontece naturalmente se as pessoas estiverem interessadas em ti Não precisa forçar a barra A coisa vem com tempo, entende? Se as pessoas começarem a ter contato contigo E elas começarem a perguntar Ok, agora tu fica Por favor, pergunta, pergunta Isso é atente ou horror Baixa tua bola Sério, calma É esse o vídeo da semana, pessoal Isso aí Até semana que vem Coisa que sempre acontece Se inscreve no canal Dá joinha aqui Vê esses vídeos aqui E semana que vem tem mais Ah, o vídeo passado eu tive que tirar Desculpa, foi mal Tchau